Olá, meu nome é Jorge Bidinotto, eu sou responsável pela disciplina de projeto integrador para engenharia de produção 7 e vou estar acompanhando vocês ao longo de 7 semanas. A ideia dessa disciplina, como todo projeto integrador, é que você faça a fusão de teoria com prática. Então você vai usar conceitos que você obteve em disciplinas anteriores e aplicá-los a um problema real de engenharia. Então você vai ser convidado a procurar uma empresa ou uma instituição, nessa empresa você vai buscar um problema real fazer uma visita nessa empresa buscando esse problema e colher os dados necessários para que você consiga discutir em grupo possíveis problemas que possam ser realizados, que possam ser solucionados. Uma vez escolhido um problema para ser resolvido, você vai buscar uma solução em grupo e tentar implementar essa solução culminando com um protótipo. É uma disciplina que é bastante prática, é uma disciplina que requer muito trabalho em equipe, muito diálogo, muita discussão, como é a própria vida do engenheiro de produção ou de qualquer ramo da engenharia. Então é algo que com certeza vai ser bastante interessante, é algo que não tem tanta teoria envolvida, mas com certeza você cresce muito como engenheiro, como ser humano e você é convidado a lidar com a vida real mesmo, com o processo produtivo e tentar resolver isso usando ferramentas de engenharia. Espero que vocês gostem e vamos nos falando ao longo das semanas. Legenda Adriana Zanotto